Música Fala galera, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem-vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar Rapaziada, quem quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram, Cyborg Tá aqui embaixo, Cyborg YT, rapaziada, lá consigo responder todos, Cyborg 13 YT, eu acho que é isso, vai estar aqui embaixo E pra quem não me conhece, eu sou Cyborg, vou a lugares abandonados, lugares assombrados, faço investigação séria pra vocês Meu canal não é só de react, ontem mesmo postei altos vídeos, rapaziada, num templo, lá um palácio, um bagulho muito bonito Testei K2 lá, então entra aí no meu canal que você, tenho certeza que vai curtir os vídeos, beleza galera? Quem quiser ajudar o canal, vou deixar o Pix aí também, rapaziada, que a gente tá fazendo caixinha pra conseguir gravar mais longe Qualquer ajuda, já ajuda muito o canal, porque é R$1,50, ajuda demais aqui o canal, rapaziada Porque a gasolina tá muito cara, cada lugar que a gente vai, a gente gasta demais E o meu canal não tem um retorno pra bancar gasolina, bancar hospedagem, essas paradas aí, beleza? Vamos aí reagir ao vídeo da Rose Aventura, se você curtiu o conteúdo dela, vai lá, se inscreve, tamo junto, bora aí pro vídeo Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente pra mais uma aventura Hoje eu vim me aventurar com vocês aqui, ó, nessa casa abandonada, no meio do nada Vamos entrar lá dentro, vou mostrar tudo pra você Tá rimando, hein? Você que não é inscrito no canal, se inscreva Paziada, já deixa a chinela no like, nós estamos passando por um momento difícil novamente no canal Que o YouTube simplesmente cortou tudo, ninguém tá recebendo meus vídeos Não sei se foi alguma coisa, algum vídeo que ele achou que, sei lá, e tá me punindo Mas ultimamente eu tô gravando e não tem ninguém recebendo a notificação A visualização tá muito baixa, então ajuda no like e no comentário aí, beleza? E ative o sininho para novas notificações E se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar o link aqui abaixo A Rosi tá que tá, hein? Cuidado, Rosi Gente, ali tem um tacho, ó, daqueles tachos antigos De fritar De fritar porco, né? Nossa, que maravilha, né? Só ficou a lembrança, gente, olha só De fritar porco Não sei o que é isso, o que você sabe o que é isso, irmão? Isso aí é pra arar a terra De trator, né? É, pode ser De lavoura Isso aí De um buque, alguma coisa assim Isso aí Gente, olha isso Eu não acredito Pode acreditar, Rosita Um torrador De torrar café, olha aqui Isso é antigo Gente, é muito antigo isso aqui, gente Vocês não estão entendendo Eu já torrei muito café nisso aqui, viu? Colocar o cafezinho aqui, ó Incendia o fogo e ir rodando isso aqui, ó Muito top Gostei, gente do céu Eu gostei demais isso aí, hein? Gente, muito bom Fogo de arame, né? Volto Bom, aqui não tem mais nada Vamos voltar lá E entrar dentro da casa Pra mostrar lá dentro pra vocês Tá bom? Vamos lá Eita, que lugar top, né? Que pena, né, gente? Abandonado Olha, meus amigos Vamos entrar aqui dentro, né? Olha aqui, logo de cara Logo de cara um Fogão, né? Fogão daqueles fogão antigos, não é mesmo? Fogãozinho coloridinho A minha mãe tinha Olha esse fogão Cuidado, Rosi Pode ter gambá aí dentro Isso aqui é veneno, né? É veneno isso aqui, né, amor? É veneno isso aí Nossa, tá cheio de veneno aqui, é? O cheiro tá forte, gente Lavrura Lavrura Nossa Olha aqui, uma televisão, né? Uma televisão Gente, vocês não vão acreditar No eu acabei de ver Eu vou mostrar um negócio pra vocês Olha aqui Um disco Daqueles discos antigos Um pedaço, né? Um pedaço do disco, né? De vinil De vinil, é Isso Uma cadeira muito antiga Olha só De fórmica, né? Que eles falam Essa cadeira é antiga Gente do céu Muito antiga Vocês nem imaginem Quanto é antiga, né? Vamos ver o que tem aqui Olha, é veneno Acho que eles mexem com veneno aqui dentro, né? Cuidado, Rosi O veneno Televisão, né? Cuidado, veneno, Rosi Olha aqui Um toca-fita Como que fala? É, toca-fita É, toca-fita Com rádio Muito antiga isso aqui, gente Eu já tive um desses Isso é raridade Aqui uma cômoda Também antiga, gente Ó Não tem nada dentro, sabe? Mas Vou mostrar pra vocês Ela é bem antiga Essa cômoda Isso aqui Isso aqui é aqueles De poste De iluminação De poste de energia De poste de energia, né? Eu sou ruim de lembrar o nome Meus amigos Mas eu sempre dou um jeito De descobrir, né? Pera aí Cuidado, pode ter gambá, Rosi Cuidado, Rosi Eu sou meio acismada, né? Eu gosto de mostrar tudo Mas Tem certos lugares Que eu tenho que Pegar um pau pra mexer Porque Olha, a Rosi É perigoso Deixa eu ver o que é isso aqui Gente, é uma balança Vocês não vão acreditar Olha aqui Uma balança Nossa, gente Tudo abandonado aqui, né? E tem uma balança Balança ali é carinha, rapaz Olha aqui Meu Deus do céu Olha aqui dentro Isso aqui, ó Eu acho que era um Uma Uma mesinha de centro Eu acho, né? Eu não sei Olha só Madeira mesmo, gente Aqui tem umas gavetas, né? Não tem nada Só tem Brasileira Já tô com vontade de espirrar aqui Gente, vocês não vão acreditar Olha aqui Só da poeira que já tá vindo aqui Uma chaleira Uma chaleira Uma chaleira antiga Isso aí de certeza A mulher tocou nos fornos do homem Tá tudo amassado De coisa dentro Isso Põe uma luz aí, meu amor Olha só Ó, este Ó Esses pirex aqui são antigos Tá vendo? Aí Isso Tá vendo? Bem antigo E esse aqui Gente, bem antigo Esse aqui não existe mais, tá? Existe Se tá aí na tua mão Não tem mais dele Aqui dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui é Escorredor, né? Não Isso aí é É de colocar colher Dentro das gavetas, né? É isso aí mesmo Ali Olha aqui Tem mais um armário Aqui, gente Olha aqui Mais um armário, né? Deixa eu ver aqui embaixo Só tem papel Aqui também Só tem Ó Essas coisas Aqui também, ó Vou colocar uns papel Umas coisas Pode ter aranha aí Ó Deixa eu ver o que mais É só Deixa eu ver Ah, é Não Eu abri Deixa eu fechar isso aqui Ah, e aqui tem mais uma galeta, gente Um monte de papéis aqui Não sei Aqui é esse papéis Uns milho Acho que é milho pra plantar, né? Olha esse papel Um monte desses papéis, ó Quero ver a tartaruga gemerra Uns cor Cheio Agora aqui tem outro, né? Um meio aqui, mano Um meio de entrar nesses lugares, né? Tá vendo? É uma dispensa aqui, ó Tem uma porta ali, ó E aqui é o banheiro, gente E eu não sei o que eles colocaram aqui nesse banheiro Olha, gente Outra máquina Olha, uma máquina de... Na plantadeira É a... Isso é das novas, já É a plantadeira, né? É a plantadura Plantadura Não tem nada, né? Não sou de nada Aí, esse aqui Ó Isso aqui Não sei o que é, tá, gente? Não sei Mas não tem o fundo Se alguém souber Deixa no comentário Se você sabe o que é aquilo ali Aquela lata Então parece que tinha frango aqui dentro, ou não? Se prenderam com frango aqui dentro Ah, é isso mesmo Tem que colocar ração pro frango, né? Lá embaixo não tem nada? Alumeia lá Alumeia Alumeia, Théo Não tem gambá lá, Léo? Théo É isso aí, meus amigos Mais uma casa Abandonada E eu mostrando aqui tudo pra vocês Fogãozinho naquela época E se você gostou do vídeo Naquela época o fogãozinho era vermelho A cômoda era amarela Era uma coisa linda A gente acordava de manhã E já dava aquele choque de realidade na cabeça Deixa seu like Ative o sininho para novas notificações E se você quiser me seguir no Instagram Eu vou deixar o link aqui abaixo É, rapaziada O vídeozinho de casa abandonada Eu gosto muito de ver esses vídeos Tem várias casas que tem encontros Várias surpresas Várias coisas antigas Que a gente fica imaginando, né? Como é que pode O tempo ter parado ali E a pessoa abandonada a casinha Mas é isso aí Gostou do conteúdo da Rose? Aventura Varás Se inscreve Tamo junto Falou Tamás Tchau 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 Tchau